Fala galerinha curiosa da plataforma digital YouTube, chave do Cesar, dicas importantes, galerinha do YouTube. Hoje eu quero trazer para vocês mais um vídeo com relevância para todos vocês, todos os meus espectadores. Eita negada! Por que é importante esse vídeo? Porque eu quero hoje falar sobre cofre. Galera, na real, eu teve um tempo aí que eu parei de postar alguns vídeos, até porque vocês sabem que desde o começo, quem assiste meus vídeos, eu digo para todos vocês, que todos os meus vídeos eu só faço de acordo com alguns tipos de serviços que eu faço. Então, e houve um período em que eu fazia meus serviços e eu não estava postando, porque eu decidi não postar. Mas, tudo hoje em dia é informação. Então, eu disse, rapaz, se quer saber de uma coisa, eu vou continuar postando. E hoje eu quero postar para vocês, por que? O que mais me motivou a fazer isso? Simples. Uma senhora, ela ligou para mim de Minas Gerais, Deus abençoe ela, e ela pediu informação. Olha, eu assisti seus vídeos no YouTube, não consegui abrir um cofre, e aí entrou em detalhes. Aí eu digo, olha, moço, realmente, eu estava com um serviço, eu estava com um cliente, aí o que aconteceu? Mas, mesmo assim, eu passei algumas informações básicas para ela. Agora, eu quero deixar bem claro para vocês, galera. Galera, vocês, tanto eu como os outros chaveiros, meus colegas de trabalho, Olha, todos esses vídeos são informações para ajudar, entenderam? Não usem tais informações para fazer algum tipo de malícia, não. Porque isso não é legal, galera. Porque quando, qualquer pessoa que faz um vídeo, é na intenção de ajudar, entenderam? Então, e a minha expectativa também é essa, de ajudar as pessoas. Até porque, às vezes, você se encontra numa situação de emergência, E você vai rapidamente ali, entra no YouTube, e pesquisa sobre o que você quer, Como, sei lá, além de um cofre, ou um cadeado, uma porta, às vezes uma porta de banheiro, Fora de hora que acontece um imprevisto, e vocês, não tendo muitas vezes com quem se valer, A não ser de Deus, né? Claro. Deus em primeiro lugar, né, galera. Aí vocês vão lá para o YouTube, se pesquisam, e encontram informações. E esse é bom, isso é legal. Então, esse é o meu pedido que eu faço a vocês, certo, galera. E outra coisa também, eu não sou, eu não sou um expert. Não. Eu sou um cidadão, trabalhador, como qualquer um outro profissional, Na expectativa de ganhar, de grandear. Eita, grandear algum tipo de ganho para se manter. Então, mas antes de eu continuar esse assunto, falando sobre cofre, Eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, dêem um like, compartilhem esse vídeo. Roda a vinheta. Novamente com vocês, eu, Chaveiro Cesar. Galerinha, vamos lá dar continuidade ao nosso vídeo. Galera, falando de cofre. Só que hoje eu quero falar a respeito de um cofre. Porque, na real, como eu estava dizendo para vocês, Essa... Senhora não, viu, galera. Perdão. Esta... Senhorita. Ela pediu ajuda. Por quê? Porque... Agora eu achei legal. Agora eu acho sempre legal, galera. Porque aí é bom você especificar o que é realmente que a pessoa está interessada. Por exemplo, ela mandou a foto. Bom dia e tal. Saudação, né? Aí ela disse, olha. Mandou a foto. Galera, quando eu vi a foto... Esta foto aqui, ó. Pá! Aí eu vi. Rapaz, isso aqui é um... Bernardini na vida. Qual é o Bernardini? Que eu já postei um vídeo sobre isso. Que, aliás, eu fiz uma sessão de... Eu acho que mais ou menos cinco vídeos a respeito desse Bernardini. Que eu fiz... Fui sincero em dizer para vocês que eu não consegui abrir. Mas eu mostrei algumas razões porque eu não consegui abrir. Porque ele era um cofre. Até o próprio dono do cofre, ele disse... Galera, eu estou sendo um pouquinho ligeiro para ver se eu ganho bastante tempo na informação de ponta, galera. Galera, e também quero passar para vocês as expectativas que me fizeram gravar esse vídeo. Então, aí eu mostrei para vocês que esse tipo de cofre, tipo o Bernardini, e esse daqui também, certo? Que já já eu explico para vocês. Por exemplo, o Bernardini, se vocês voltarem... Ó, está aqui, pronto. Assistam a esses vídeos. Realmente, eu saí perfurando o cofre do rapaz, mas com a autorização do rapaz. E ele, para mim, ver até que ponto tinha... Era um envolvimento... Vou fazer essa expressão. Envolvia... Ao redor dos discos... Aliás, dos números... Do orifício dos números... Um quadrado... Uma chapa... Uma chapa subselente... Que fica envolto... Os discos... Aí, o que ocasiona isso? Ocasiona o que? Mais segurança, certo? Por causa de que é justamente isso, uma perfuração. Aí, eu me preocupei porque, na real, não consegui abrir. Mas eu dei graças a Deus porque veio outro e abriu. Mas ficou a experiência para mim. E aí, eu estou passando para vocês essa nova experiência com esse novo cofre que... É, desse vídeo que eu estou fazendo. Galera, na real, eu quero também dizer para vocês que... Se eu perceber que esse vídeo vai ficar muito longo... Eu irei fazer um outro vídeo dando sequência, certo? Mas é muito importante vocês assistirem. Ah, mas o cara está falando demais. Não, não estou falando demais. E posso até estar falando. Mas são informações que são necessárias. Está entendendo, galera? Então, a experiência ficou... E justamente por o fato dessa experiência... Que eu acredito que quem assistiu esse vídeo, se quiserem rever novamente... Eu faço questão de mencionar que... Eu andei pedindo até informações a metalúrgicos. De como foi. Porque, na real, metalúrgicos entendem todo tipo de chapas. Essas coisas, as chapas de ferro. Então, eles me disseram uma informação bem legal que eu passei para a galera. Galera, que são vocês, né? Aí, a respeito de brocas. Que tipo de broca? Aí, ele disse... Rapaz, na real, esse tipo de chapa... Ele é... Carbono. É um tipo de material que... Só uma broca própria perfura. Aí, beleza. Peguei essa informação e passei para vocês. E essa... Essa... Senhorita, ela... O cofre dela... Valo, notebook, fechou. O cofre dela... Ele é esse aqui, galera. Desse lado. Fiel. Quer dizer... É um outro tipo de cofre. Mas com o mesmo padrão. Certo? É o... Eu não sei exatamente... Eu até esqueci de perguntar a ela... Qual era o ano. Mas... Isso não importa. O importante é... É tipo um Bernardini. Tem as mesmas capacidades de proteção. Tem a outra chapa, como eu disse para vocês também. E é resistente. Por que que também essa... Essa... Senhorita ligou? Porque ela queria... Claro. Estava precisando. Com certeza. Porque na real... Todo mundo que... Tem... Esse tipo de... Objeto em sua casa... Ele fica curioso. Curioso para saber o que que tem dentro. Entendeu? Isso é um fato. Aí, claro que... Você quer abrir. Aí, procura informação de um lado e de outro. Aí, acaba o que? Resolvendo... Entrar em contrato. Como no caso. Essa senhorita ligou para mim. Rapaz, como é que eu faço para mim? Aí. Olha. Eu fiz... Ela diz. Eu fiz... O furo. Aí, me mostrou nos vídeos. Que já já eu vou mostrar essa sequência para vocês. Eu fiz um furo. Mas... Eu... Estou estranhando. Aí, eu entrei em detalhes. Olha, senhorita. Expliquei. Que daqui a pouco vocês... É... Vão ver o... O ocorrido. E eu disse. Olha. Esse tipo de cofre. Ele contém duas chapas resistentes. A primeira não. A primeira é normal. É ferro normal. Ferro fundido. E... Só que a segunda. Ela já é mais resistente. E requer... Uma resistência de uma broca. Mais... Com mais densidade. Então. Com mais capacidade de furo. E... Eu disse até o nome, né? Pode ser também de fibra... É... De carbono. Eu fui justo em dizer para ela. Aí, entrei em detalhes sobre o Bernardini, etc, etc. Então. Aí, o que que acontece? Ela disse. Ah... Era... Depois ela falou. Era essa a informação que eu queria. Porque eu estava estranhando. Que eu estava furando, furando. E não estava... Aí, então. O que que aconteceu? Ela disse que depois... Ia entrar em contato comigo. Dizendo algum tipo de resultado. Galera. O resultado foi show. De acordo com as minhas informações. Eu digo porque ela disse que as minhas informações foram... Foram bastante precisas. Certo? Então. Ela... É o caso que eu vou já já passar para vocês. Alguns trechos de vídeo que ela passou. Sucesso total. Sucesso total. E... Novamente eu repito. Use esses tipos de informações para benefício. Até porque... É... É muito legal. Toda galerinha do... Do YouTube. Ou outro tipo de... De... Plataforma. Faz... Vídeos na intenção de ajudar. Entenderam? De... Fazer com que a pessoa... Cresça. Desenvolva. Essas coisas assim. Sabe galera? Não para fazer o mal. Não. Isso não é legal não. Então. Fica a dica. Viu galera? Eu espero que vocês compreendam. E vamos ao que interessa. Também galera. Eu quero dizer para vocês que... Que fique bem claro... É... Essa informação. Porque quando se refere a esse tipo de... Vídeo. Eu... Eu sou sincero em dizer para vocês. Não há muita condição de ajudar muito. Entendem? Não há condição de ajudar muito. Por causa de que? Porque na real. Quando se é divulgado um vídeo. Esse vídeo ele percorre muitos locais. Então. Aí o que que acontece? Aí a pessoa vê o vídeo. Porque está precisando. Né? Um cidadão. Um trabalhador. Etc. Aí o que que acontece? Aí a pessoa vai e liga. Ah me dá uma informação certa. E as vezes não dá. Por causa de que? É má vontade? Não. É porque tem coisas galera. Que só vai... A pessoa estando na presença. De frente o objeto. Como por exemplo. Para mim fazer esse tipo de vídeo. Eu... Vocês não pensem que eu não assisti vídeos de outros colegas meus não. Eu assisti. Para mim ver como é que eles agem. Como é o tipo de... 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 Comportamento. Essas coisas. Sabe? Então. Aí... Agora eu vou fazer. Aí o que que acontece? Aí as pessoas pensam assim. Ah não. O cara fez um vídeo. Aí ele... Ele tem que dar informação. Não. Não é bem assim galera. Porque a informação já estou dando. É... No vídeo. No próprio vídeo. Então. Cabe você. É... Se esmerar. Entende? E isso serve para qualquer pessoa. Porque na real. O pessoal tem que dizer assim. Que... Aquele que está na... Só falta... Só falta levar nos braços. Né? Mas... A informação é essa. Aí então. Agora. Eu quero que vocês. É... Prestem atenção. Nos detalhes. De alguns detalhes. Que eu quero passar para vocês. Certo? Por exemplo. Eu vou virar agora. Vou virar aqui a câmera. Olha só galera. Ó. Por exemplo. Aqui é um... Um... Já já eu vou falar desse detalhe aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Mostra para vocês. Esse detalhe aqui. Desses outros dois. Desse vídeo. E desse. Isso aqui foi... Outra pessoa que telefonou para mim. Disse até o nome do local. Estou esquecido agora. Aí eles... É... Ele falou... Me dando... Ai o cofre é esse e tal. Aí. Beleza. Mas já já eu vou entrar em detalhes também. Sobre... Um pouco sobre esses dois aqui. Agora. O cofre é esse. Certo? Ele é grandão. Aí. O detalhe que eu quero mostrar. Aqui ó. Que é justamente o cofre. Em que... Essa senhorita mandou para mim. Olha só. Eu vou clicar em cima. Beleza. Galera. Não se incomoda que a minha internet é lenta demais. Olha só. Um detalhe que eu quero dizer para vocês. Eu vou chegar na câmera mais perto. Cês tão percebendo a cor. A cor tanto. Daqui ó. Olha o dedinho do chaveiro. Cês tão percebendo essa cor. Ela é diferente da cor. Desse mesmo formato. Dos cofres agora. De agora. Olha. Olha a cor. É tipo. Então amarelo. Pronto. Amarelado. Olha aqui também. Essa peça aqui. Essa manivela. Essa. A cor dessa manivela. Ela não é cromada. Ela é amarelada. Tipo. É metal. Metal. Olha só. Entendem? Agora. Aqui. É a marca da. Onde fica. Justamente. Aquela parte do. Onde fica a chave. E a chave. É aquelas chaves. Dona grande. Tipo. Modelo Gorge. Entenderam? Que na real. Essa fechadura aqui. Ela é. Gorge. Palhetas. Entendem? Esse detalhe. É muito importante. Vocês saberem. Por que que eu tô fazendo questão. Que vocês vejam isso. Observem isso. É porque. Quando vocês. Aliás. Todos vocês. Que assistiram esse vídeo. E se ligarem nessa. Informação. E perceberem que. Essa. Essa parte aqui. É amarelada. Isso aqui. É também amarelada. Vocês vão. É porque eu não tenho. Nenhum modelo de cofre. Agora atual. Para eu me mostrar. Para vocês. A diferença. Mas ó. Aí vocês vão perceber. Que é antiga. Até porque galera. Vocês veem isso. Olha só. O design. É um cachorro. Que justamente. É como eu disse para vocês. O nome desse cofre. É fiel. É super antigo galera. Entenderam. Aí então. Ó. Só pelo. O design. Vocês observam. É antigo. E o tamanho também. Né. Então. Aí fique se sabendo. Há também outro detalhe. Por exemplo. Eu vou. Isso é um. Você já observa. A cor. Toda amarelada. E esses detalhes assim. Pode se ligar aqui. A chapa. Que envolve. Pronto. Aqui não é o disco. O local dos números. Então. Atrás. Além dessa chapa. Do. 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 Da tampa do cofre. Tem. Por trás. Tem outra. Que é quadrada. Como. É aqui ó. Envolvendo aqui ó. Sendo quadrada. Que justamente é o caso. Que eu entrei em detalhes. Para vocês. E para essa. Essa senhorita também. Olha. Então. Você se deparou. Com uma segunda chapa. Resistente. E ela. Só vai furar. É isso. Expliquei. Eu expliquei. Aí. Agora. E também. Quando vocês se depararem. Com esse outro modelo aqui. Que foi. Que um senhor. Também mandou para mim ó. Olha o nome desse cofre aqui galera. Ó. Vai abrir. Olha só. Quando vocês. Verem esse tipo de manivela. Assim. Se prepara. Vem galera. E principalmente a moçada aí. Que. Do ramo da chave aí. Viu. Os profissionais da chave. Agora. Olha o nome do. Do cofre. Antônio. Antônio. Entenderam. Quer dizer. Por que que eu estou também fazendo questão de dizer para vocês isso. Porque até vocês que são. É. Que possuem esse tipo de objeto. Olha só aqui ó. Aqui é porque não tem mais a tampa. Entendeu. Mas a tampinha é tipo aquela. Tem uma. Envolve. E o modelo dela é gorge. Entendem. Aí então. Quando vocês se depararem com esse tipo de cofre. Que a manivela. É assim. Deixa eu ver aqui uma coisa. É porque. Ela é revestida de outra chapa por trás. Mais resistente. Entenderam. Isso é um detalhe que eu estou explicando para vocês. Viu galera. Então. E aí. Como no caso. Como eu estava dizendo. Agora eu vou mostrar isso aqui também ó. Bora bebê. Olha só. Aqui o rapaz estava me explicando. Tá vendo o dedinho aí do rapaz. Então. Ele estava me explicando. É. O que estava acontecendo. Parece que ele perdeu. Foi o segredo. Aí eu expliquei para ele. Pela foto que ele mandou. Ele disse para ele. Eu fui sincero com ele. Então. É isso que eu quero dizer para vocês. Quando vocês se depararem. Que aliás. Se vocês tiverem. Possuírem seus cofres de vocês. Quando a manivela for assim. Tipo bronze. Entendeu bronze. Aí meu amigo. Pode se preparar. Que é um. Tipo um Bernardini na vida. Olha só. Parte de um trecho. Que a cliente mandou para mim. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem. Aqui já o resultado. Dele aberto. Entenderam? É como eu disse para vocês. Que ela. Ela até disse. Que foi um sucesso. Senhor César. Olha só. A missão cumprida. Olha só. Só tem papel dentro do. 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 Eu não sei se dá para vocês ouvirem bem. Já foi um trecho. Certo? Eu vou já já dar. Sequência. Os outros. Vídeos. Que no caso são esses. Outros aqui. Certo? É este. Olha só. Chega mais perto. Este. Este daqui. É indicando. As brocas. Né? Isso tudo são. Trechos de vídeo. Que ela mandou para mim. Até. Agora eu quero. Vou dizer uma coisa para vocês galera. Na real. Eu perguntei. Se ela me autorizava. Eu. É. Botar esses. Esses trechos de vídeo. Entenderam? E ela disse. Não de boa. Então pronto. Eu estou fazendo isso. Porque ela autorizou. Entenderam? Então. Aí. Mas isso aqui não é nada demais. É só. Porque. Eu estou mostrando isso para vocês. Para que. O que eu estou dizendo para vocês. É. Tem. Tem. Procedência. Né? Como disse. Então. Agora é o seguinte. É. No próximo vídeo galera. Eu vou continuar. Se inscreva no meu canal. Dê um like. Chaveiro César. Dicas importantes. Valeu. Tchau. E aí. Obrigado.